A cooperação proibir a censura de Michael W. Assunto. Cara, o Iraque é um saco. Meu nome é Michael W. Tenho 30 anos e sou soldado de infantaria da Guarda Nacional, servindo no sudoeste de Bagdá. Estou no Iraque desde março de 2004 e eu continuarei servindo aqui até março de 2005. Estive há pouco tempo em casa, em Seattle, tirando 15 dias de licença de RR. Rest in Recuperation, descanso e recuperação e, nesse período, minha mulher e eu aproveitamos para assistir a Fire in Rádio, 11 de setembro. E devo lhe dizer que ficamos tão enojados que quase saímos do cinema. Não porque não gostamos do filme ou discordamos dele, mas por causa das duras verdades sobre como nosso governo lida com o Iraque e o modo como soldados, soldados como eu, estão sendo usados para apoiar os objetivos pessoais de W. E estão matando e sendo mortos por causa disso. Tenho vergonha de fazer parte disso. No Iraque, participei de algumas calorosas discussões sobre o nosso envolvimento na guerra. Alguns dos meus colegas soldados de direitos secretários, acredite, há uma porção deles. Me disseram, em mais de uma ocasião, você assinou e tem de assumir. Ou ele, W, é o nosso comandante. E você tem de simplesmente seguir o plano dele. Minha resposta é, papo furado. Sim, eu assinei um contrato com o governo para servir nas nossas forças armadas. E eu fiz com orgulho. Mas nunca pensei que as nossas forças armadas seriam usadas em interesse próprio e de um modo tão desonesto e vergonhoso. Em lugar nenhum, o meu contrato diz que devo arriscar a minha vida por um punhado de seletos e socialites das elites. O meu contrato diz que devo proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos. Portanto, a esse respeito faria muito mais sentido ser um ativo defensor da Operação Proibir a Censura ou Operação Acabar com a Discriminação. Algo, porém, me diz que não há lucro em se fazer a coisa certa para um bem maior. E eu, por isso, acredito que essas operações não têm um lugar elevado na lista de alvos potenciais. Nos poucos meses em que a minha unidade está na Iraque, já perdemos um soldado e tivemos muitos feridos. Inclusive eu, em operações de combate. E para quê? No mínimo, o governo poderia ter cuidado para que cada um de nossos veículos tivesse um armamento apropriado para nos proteger, os soldados. Nas primeiras horas da manhã de 10 de maio, ao mês do dia do meu 30º aniversário, eu e mais outros 12 soldados fomos atacados em uma bem executada emboscada de estrada a sudoeste de Bagdá. Fomos atacados com disparos de armas leves. Uma granada disparada de foguete e duas bombas caseiras de estrada. Essas bombas quase destroem um dos nossos veículos de armamento e privados, meus amigos, com estilhaços de metralhe. Quase os matando. Eles não teriam sofrido nenhum arranhão se tivesse o Opir Armor, Kit, Equipamento de Blindagem com eles. Onde estava a WNAS? Aconteceu que, finalmente, conseguimos alguns equipamentos. E o engraçado é que, desde então, tivemos zero contato com o inimigo. Vai entender. Talvez já seja um pouco tarde demais. Isso é tão ridículo que me leva à minha próxima questão. Um prestador de serviço da Blackwater, uma empresa de segurança que atua na Iraque, ganha 15 mil dólares por mês para executar o mesmo trabalho que eu e meus colegas realizamos. Eu ganho aqui cerca de 4 mil dólares por mês. Qual é? Além disso, o governo está convocando cada vez mais tropas da reserva. Para quê? Cara, está havendo uma puta trapaça por aqui. Há empreiteiras fervilhando por todo este país. Blackwater, Kellogg, Brown & Hood, Feliburton e assim por diante. Essas empreiteiras estão fazendo tudo o que você pode imaginar. Desde segurança a fornecimento de refeições. Meu Deus, tenho certeza de que meu pai teria adorado algumas das excelentes refeições fornecidas a noite toda no refeitório durante a época que passou no Vietnã. Estamos desperdiçando um puta dinheiro para essa merda e poucos desses projetos são voltados para o povo do Iraque. Estão coçando as costas de alguém por aqui e não são as duas iraquianas. O que aconteceu com o plano Marshall? Algum general poderia soprar a poeira desse arquivo e fazer algum bem por esse país e seu povo, certo? O fato de estarmos longe disso, para mim, mostra que o governo não tem nenhum interesse em realmente fazer a diferença aqui ou já teriam lançado o mal do plano Marshall e o colocado em ação. Trata-se de um grande plano que funcionou na Segunda Guerra Mundial, quando nosso governo demonstrou seu desejo de colocar a Alemanha e o Japão de volta nos trilhos, após causar mais destruição e desorganização, jamais sonhado no Iraque. O governo é tão obviamente capaz de ser bem sucedido aqui. Meu Deus, já há um modelo pronto para ele. Além disso, você não faz ideia do tempo que passamos sentados sobre os nossos traseiros contra o que nos envolvemos em um combate de verdade. Entretanto, W está forçando a barra para o aumento do efetivo militar a fim de obter o controle do país. Para quê? Nós o controlamos tudo. E algumas unidades aqui nada fazem além de sentar sobre seus rabos. Sim, há lutas no Iraque. Sim, há combate. Mas alguns caras nem estão vendo isso. Portanto, por que convocar mais malditas tropas? Por que interromper mais vidas? Visto que já aqui, recursos mais do que suficientes para cuidar de todo esse absurdo. Solução fácil. Enviar as unidades que estão sentadas em suas bundas para os locais onde são necessárias mais tropas. Certamente os generais sabem que muita gente não está fazendo porra nenhuma aqui. Eles estão no comando, certo? Ou será que W quer pintar um grande conflito que está saindo totalmente do controle para garantir mais tropas? Garantir mais empreiteiras e, no final das contas, garantir que isso deixará melhor colocado na próxima eleição? Esses caras estão faturando alto com essa guerra fajuda. E nós, os soldados, estamos pagando o pátano. Quando a guerra acabar, o que haverá para mim depois? Não faço a mínima ideia. A essa altura, a minha vida está entregue à sorte. Só espero voltar vivo para casa. Obrigado. Obrigado.